Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balote, sejam muito bem-vindos! Finalmente estamos aqui pra fazer o primeiro quiz do ano! Quem tava com saudade de quiz, já vai deixando o gostei aí embaixo, porque hoje o negócio vai pegar fogo! Caraca! Acho que São Pedro tava com saudade de quiz, Thaísa! Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, que a gente tá, ó, correndo na meta dos 10 mil inscritos logo! E se você que tá aí me assistindo tem Instagram, tu tem cara de que tem Instagram, tu tem Instagram? Então me segue lá no Instagram, porque todo domingo, às 9 horas no horário de Brasília, a gente faz uma live comentando sobre filme, série, música, Disney! E agora a gente deu início a um projeto que se chama Hashtag Llamour's Challenge! Se você quiser entender melhor o que que significa isso, é só ir lá e me seguir no Instagram e ficar por dentro das novidades! Recado dado, o link dos dois quizzes que a gente vai fazer aqui hoje vão tá aqui na descrição! Então já que esse ano a gente não tá pra brincadeira, os dois quizzes são em inglês! Vamos botar logo em inglês aqui pra jogo, entendeu? Que ninguém vai lá passeio! Control the match by keep playing the left, the right, in the middle! Vocês tão preparados? Preparados! Então, vem comigo! O primeiro quiz, ele já vai começar esclarecendo muita coisa na minha vida, porque ele vai me dizer quantos anos eu tenho baseado na princesa da Disney que eu vou criar aqui nesse teste! E o teu sonho? Meu sonho? O trabalho do... E o trabalho dos meus sonhos! E o trabalho dos meus sonhos! Eu vou ser aqui, eu vou ser uma produtora musical youtuber? Eu vou ser a princesa moderninha da Disney? Talvez! Vamos ao que interessa? Pick a defining trait! Tá, eu tenho que escolher aqui entre criatividade, ambição, heroísmo, inteligência, kindness, gentileza e resiliência! Ai, kindness é tão a minha cara, né? Ambição! Tá ganado? Eu vou escolher criatividade! Escolho uma cor de cabelo! Tá isso, eu não vejo como isso pode ser relevante! Ou vai? Eu vou escolher... Vermelho! Em 2018 eu tô rebelde, tá isso? Tá, escolha um look inspirador! O look é... Nenhuma dessas roupas combina comigo, Thaísa! Nenhuma mesmo! Eu vou escolher essa prata com esse negócio preto aqui, que parece o negócio do meu mulher gato? Gostei! Escolha uma música tema! Shine bright like a starlight! Just breathe! That's what they say! I dream, I see... Eu vou escolher Just Breathe porque me lembra uma música do... Do musical In The Heights! Escolha um animal sidekick! Ai, eu não sei o cachorrinho! Eu não vou choro! Cachorrinho! Escolha um desejo! Amor verdadeiro! Amizade! Aventura! Liberdade! Riquezas! Paz! Liberdade! Escolha um castelo! Agora é comigo, Thaísa! Eu quero esse aqui que é na nuvem! O que é? Tu escolheu esse? Eu quero na nuvem que não tem perigo de chegar a gente na minha casa do nada enchendo meu saco! Eu tenho 44 anos? E eu sou astronauta? Bicho, eu não sei o que é que tá mais errado! Isso é isso ou isso é negócio de horóscopo pra cima de mim? Thaísa, eu tô pensando sinceramente em fazer de novo! Eu não posso ter 44 anos! Você viu quantos? 14! Tá errada, Thaísa é mais velha do que eu! Tipo, mentalmente eu quis dizer! Não gostei desse quiz aqui não, Thaísa! Eu tava esperando ver aqui a minha idade normal, 16! Qual foi a idade mental de vocês e a profissão que apareceu aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber! Por favor, não posso ser a única pessoa de 44 anos aqui? Mais alguém? E agora o próximo teste, que é um negócio assim ó, que eu não posso, Thaísa, dormir sem saber! É um negócio que eu me perguntei a vida inteira, é realmente uma questão! E eu acho que muitos de vocês, né, devem se perguntar, com que príncipe da Disney você casaria? Não vale escolher, aqui ninguém escolhe nada, aqui quem manda é o teste! Eu já vou logo dizendo, se eu tivesse que escolher um príncipe pra eu casar, assim, só se coubesse a mim! Aham, Aladdin! Eu acho, não sei! Quem é a outra opção pra gente? Bicho, o Aladdin corre o risco da gente tá bem em casa dormindo, entra a polícia e leva ele embora, né? Ele é ladrão! Tá, eu não sei! Vocês podem ver que eu tenho claramente um pouco de dificuldade nessa área, mas vamos em frente! Como se não desse pra piorar, esse teste, ele não é de várias opções, você só responde ou sim ou não! É um teste de poucas palavras! Você já foi para Disney World ou Disneyland? Sim! Você moraria numa floresta com sete anões? Nossa, eu me pergunto qual é a relação com uma coisa ou outra, né? Não tenho nenhuma pista, não! Você... Não, Thaísa! Por que tu me mandou esse curso pra fazer? Só vai fazendo! Você andaria num tapete mágico? Sim, claro, lógico! Meu sonho! Você já assistiu Frozen mais do que cinco vezes? Cinco vezes é o que eu assisto, sei lá, numa semana! Yes! Yes! Você nasceu antes do lançamento do Rei Leão? Sim! O que que tem a ver, Thaísa? Você é uma boa cantora? Eu sou... Nossa! Ei, isso aqui é a nota de Breaking Free, tá? Só pra te avisar! Ah, eu sou a cantora! Ah, você não sou a Delma também? Eu vou botar yes, porque afinal de contas a gente tem que acreditar nos nossos sons, já dizia o Walt Disney! Você deixaria a Úrsula levar sua voz para ter pernas? Não, claro que não! Você já teve filme da Disney VHS? Olha, pra você que, né, nasceu um dia desses... VHS era o que a gente tinha... Caraca, eu tenho um VHS bem aqui! Sabe o que que é? É que eu tô usando os VHS como... como... como é o nome disso aqui? Tripé! Mas tá aqui a foto, isso é um VHS, né? A famosa fita cassete que a gente colocava lá no vídeo cassete, de vez em quando engatava, tinha que meter dois garfos pra tirar. Isso é VHS, então sim, tive várias, inclusive gostaria muito de saber o que que minha mãe fez com as nossas VHS, que eu queria muito ter. Yes! Você usaria sapatinhos de cristal num baile? Não, não parece ser confortável. Você seria uma assustadora no filme Monstros S.A.? Sim! Tu acha que eu seria uma boa assustadora? Ei, irmã, claro que sim! Mano, é só... Cara, eu ia fazer essa piada. É só acordar e ir, né? Idiota. Você assistiu algum filme da Disney na última semana? Sim! Você assistiu todos os filmes de carros? Não. E eu vou casar com a fera? Só que em forma de príncipe. Eu também. Tu também? Aham. Mas peraí, tá errado isso aí. Sabe o que que vai ser legal de casar com o príncipe? Como nessa versão aqui ele não é mais fera, ele já virou príncipe, isso significa que o castelo tá completamente sem móveis. Então a gente vai poder decorar a casa, né? Vai ser bem legal. Gostei do meu marido. Se eu caso com ele, a Bela fica rude. Eu preferia eu casar com a Bela nesse caso aqui. Gente, eu quero muito saber quem que deu aí pra vocês casarem. Vocês estão satisfeitos? Coloca aqui nos comentários ou fala lá no meu Instagram, no meu Twitter. E não esquece que todo domingo às 21 horas no Instagram tem live comigo, com a Thaís, com todos os lovers. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Curte a fanpage do canal, tem a nossa caixa postal aqui na descrição do vídeo, tem meu Spotify, tem tudo que vocês precisam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau. Ui, ui, ui. Thaís, o bicho, o bicho, Thaís, atira aqui. Bem, eu não tô de sacanagem pra vocês não acharem que eu tô... Ele vai voar. Thaís, se tu quebrar essa mão, você não tá me devendo... Fira da... Foi, foi. Acha, acha, dá teu jeito. Preciso gravar amanhã. Não vou gravar com o bicho à solta, o animal. Thaís, o bicho. Ah, tá, é outro, é outro, é o pequeno. Thaís, a mãe e o filho, Thaís. Tira isso daqui. Tira, tira, tira. Porra, bicho, ele tá no seu futebol. Eu sei, não era pra ele tá aí.